Oi, tudo bem? Eu sou o Jaime e esse aqui é um dos meus canais aqui no YouTube. Se você tá cansado do seu trabalho, sonha em ter seu próprio negócio e não tem coragem de largar o que tem, eu sei como você se sente. Depois de 18 anos trabalhando em uma empresa, decidi largar o emprego e seguir o meu sonho. E o que me deu coragem de fazer isso foi ver as oportunidades que a internet nos dá, mesmo quando você não quer aparecer. Hoje eu vivo da internet e o curso desse cara aqui foi fundamental pra isso. Se você quiser saber mais, é o primeiro link na descrição. Porra, e assim, tu é o quê? Segundo Dan no bagulho, né? No quê, assim? Qual arte, né? Porque eu faço boxe, muay thai, jiu-jitsu e wrestling, né? Então eu posso explicar. Muay thai é a luta em pé. Muay thai, chute, cotovelada, joelhada. É a mesma coisa que boxe tailandês? É parecido. Depende, muda muito a regra, né? Muda bastante a regra. Aí tem o boxe, né? Tem o boxe que todo mundo conhece, o boxe normal. Tem o jiu-jitsu, que é a minha especialidade. Eu comecei com jiu-jitsu, quando eu tinha 20 anos. Até as pessoas, como assim? Comecei com 20 anos? Comecei quando eu era pequeno? Não, comecei com 20 anos. Comecei tarde, na verdade, né? Ah, isso é... Eu fico feliz com isso, cara. É? Significa que dá pra um cara de 20 anos ser o verdun. Porque eu tenho meio que a ideia de que os caras que se tornam campeões mundiais, tipo você, são caras que, mano, com seis anos de idade, já tava dando porrada no cachorro, sei lá. Sim, sim. Mas, tipo, já era um cara que era apto a isso. Mas você falou que você... Mas você já lutava antes dos 20 anos? Nada, não. Zero, tu acredita? Eu cheguei a fazer... Meu irmão é capoeirista, né? Meu irmão é uma dos Angeles, né? Sempre me ajudou muito. Mas ele começou com a capoeira, meu irmão. E aí ele me convidou uma vez, eu fui, sempre gostei da capoeira, adoro a capoeira, né? Conheço muitos amigos da capoeira também. É uma arte diferenciada também, porque é uma coisa que tu tem que estar muito atento, né? Porque é na rua, tu não sabe com quem tu vai fazer. É bem perigoso a capoeira na roda de rua. Tem que ter muito cuidado, tem que estar arisco, né? Porque eles são muito ariscos, os capoeiristas, né? Daí eu fiz uma vez, mas não era o que eu queria. Daí eu comecei a fazer jiu-jitsu, por quê? Posso contar a historinha? Pode, pô. A historinha do... Mas antes, rapidão, o lance da capoeira. Eu vou querer saber a historinha. Sim. Mas esse lance da capoeira aí teve um... Inclusive, uma parada que tu fez junto com o Di Lopes, que tinha a ver com capoeira. Ah, é verdade, velho. Porque o Di Lopes pegou e ofendeu alguém, ele fez uma piada de capoeira, os caras ficaram putos. Aí o Thiago Ventura, os caras dos comediam, o Verdum, vai dar uma força pro Di Lopes aí. Eu falei, como assim? Não, tem que ir lá no show dele, vai fazer uma... Vai dar uma palavrinha pro pessoal da capoeira. Daí eu fui. Aí os caras da capoeira, ele falava as piadas dos caras da capoeira. É, é verdade. Rindo assim, tipo, o bagulho ficou muito tempo. Sério, caralho? Só entre nós aqui, mas o Di Lopes tava no rei, mas não passava nenhum alfinete no Di Lopes. O quê? Dos nossos, você tava aqui, ó. Aí eu não dou razão, eu não tinha razão nele, não. Mas o meu Di Lopes, por que eu não entendi? Por que que é apelidado de queixo de cuia? Não entendeu? Entendeu. Ó, os caras são foda, queixo de gaveta não cabe, né? Por que gaveta, né? Eu não gosto dessa brincadeira, eu fico botando apelido nas pessoas, né? Queixo de gaveta é bronca. Mas conta a tua história do jiu-jitsu. Tá, a historinha pra começar do jiu-jitsu. Por que eu comecei a fazer as artes marciais? A minha esposa, né, tô com ela há 15 anos, ela não gosta muito, né? Por quê? Eu comecei a fazer, porque eu comecei a namorar com uma guria. Lá em Porto, né? Em Porto Alegre, a gente foi pra praia. Só que ela tinha um ex-namorado. E o ex-namorado dela tava sempre junto com a família. Tava sempre na volta, todo mundo conhecia ele, porque ficou com ela quatro anos com ele, não sei o que, aquela coisa toda. Ele era amigo da família. Aí um dia a gente tava na praia, um domingo, e tava eu, ela, o irmão dela, o ex, né? O cu de cachorro. Aí tava ali, o cu de cachorro, os caras saem sem querer às vezes, né? O cu de cachorro é foda. Aí tava ele e os amiguinhos. É Turete que chama. É Turete, né? Aí ele pegou e me desafiou assim... Ah, ô Fabrício, né? Era Verdun. A galera me conhece como Verdun agora, né? Ô Fabrício, vamos fazer um jiu-jitsu aqui. Eu falei, que jiu-jitsu? É o malandro da rua, da praça, né? Eu vivia na praça, né? Eu vou dizer, que jiu-jitsu o quê dos nossos? Nem me viu. Né? Ela botou uma pilha também. O irmão dela botou uma pilha. Todo mundo, vai, vai, que tu vai gostar. Aí eu falei, será? Jiu-jitsu? O que será que é esse negócio de jiu-jitsu? Eu nem sabia o que era. Daí ele foi pro chão e me deu um triângulo. Me deu um triângulo. E eu peguei, não sabia nem bater, não sabia nem como fazer nada, não sabia, né? Daí quando ele me soltou, me deu uma tontura assim, eu falei, puta que filha da puta, rapaz. Pensei pra mim, né? Daí quando viu, na mesma noite, ele desapareceu e ela também. Só que até hoje eu não sei, né, onde é que ela foi, sabe? Eu não entendi, até hoje eu não entendi, mas tudo bem. Isso aí a gente passa, a gente pula essa parte. Aí no outro dia eu fui visitar a academia de jiu-jitsu. Caralho, cu de cachorro tá larico ainda pra cima. Aí no outro dia ela botou uma pilha, o irmão dela também, vai visitar a academia de jiu-jitsu. Daí eu fui na Wiener Bering, do Márcio Corleta, meu professor. Daí eu fui visitar, cheguei todo tímido assim, né? Pô, fui da praça, que eu fazia ponta na praça, adorava ficar na praça. Aí fui lá visitar, fui lá, e todo tímido assim, um cara grandão também, alto. Eu era magro, eu tive que ter uns 79 quilos, eu tinha assim, mas sempre fui muito alto, né? E aí eu cheguei lá, opa, tudo bom? Meu nome é Fabrício, eu queria fazer jiu-jitsu, mas todo tímido assim, sabe? Todo meio... Daí ele me olhou assim, tem kimono? Eu falei, não tem kimono, não tem nada. Daí ele, tá, vou te prestar um kimono. Aí me prestar um kimono, eu entrei e comecei a fazer os nossos vicei no negócio. Eu fazia, me lembro, eu tive a fase 20 e poucos anos atrás. Eu me lembro até hoje. Eu fazia das 10h30 ao meio-dia, das 4h30 às 6h, das 6h às 7h e meia, e das 7h e meia às 9h da noite. Caralho, caralho. Eu fazia os 4 horários que tinha, eu fazia. E aí eu treinava tanto e ajudava ele que ele me deu uma bolsa. Ele falava, Verdun, eu vou te ajudar, Fabrício, eu vou te ajudar. Tu me ajuda aqui, eu te ajudo aqui. Então fechou. Comecei a fazer, 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 fazer. E quando eu vi, só jiu-jitsu. Passou um ano e meio, quase dois, chegou quando chegou dois anos, eu peguei a faixa azul. É quase dois anos. Peguei a faixa azul, competi o mundial, campeão. Campeão mundial no Rio de Janeiro. O campeonato mais difícil do mundo no Rio de Janeiro, né? Campeonato Mundial, ganhei categoria absoluta. Ganhei tudo. Oito lutas eu fiz. Só jiu-jitsu, né? Aí depois disso eu fui morar na Espanha com a minha mãe. Minha mãe me convidou, eu queria que a gente fosse morar lá. Aí fui pra Espanha. Daí fiquei treinando na Espanha com o meu irmão, assim, treinava um pouquinho. Comecei a fazer até um jiu-jitsu tradicional, que é um jiu-jitsu japonês. Tem o jiu-jitsu brasileiro e o tradicional. O tradicional tem karatê em cima, tem um pouquinho de judô também, tem o chão. Mas não era o que eu queria, não era o que eu tava procurando. Aí eu comecei a... não era o que eu queria, eu procurei outro lugar. Dentro do Vicente Caldeirão, Vicente Caldeirão é o estádio do Atlético de Madrid. Sabe o Atlético de Madrid, o futebol? Aham. Tinha uma academia dentro do estádio, embaixo. E lá treinava a seleção olímpica de judô, da Espanha. Tu imagina, só eles, tudo faixa preta e eu de faixa azul, né? Bem magrinho. Cheguei lá, opa, tudo bom? Eu queria treinar com vocês. Os caras me olharam assim como dizendo, hã? Tu quer treinar com a gente, rapaz? Tu entendeu? Um fiapo desse, todos colambados, os caras do judô, são todos tradicionais, o kimoninho limpo. Isso já campeão mundial. E eu já campeão mundial, mas os caras nem sabiam o que era jiu-jitsu. Os caras queriam jiu-jitsu o quê? Jiu-jitsu, tá louco. Os caras não queriam saber o que era jiu-jitsu. Nunca acreditaram no jiu-jitsu. Mas eu, bom, né? Campeão mundial, faixa azul. Aí o cara me deu a oportunidade, comecei a treinar com eles. E tinha o randori. Randori é o combate, né? A luta, né? O randori no judô, randori no chão e randori em pé. Então sempre tinha um randori no chão, que era a minha especialidade. E os caras também que sabem. Os caras tudo faixa preta. Os caras sabem o judô, também sabem o chão. Só que eu pegava eles. Eu conseguia pegar os caras. E os caras tudo faixa preta, casca grossa. Os caras, não, não pode ser, não pode ser. Esse magrino não pode. E o pai dele triângulo neles, né? Minha especialidade era o triângulo, né? Ganhava deles ganhando direto. Só que o randori em pé era depois. Ele ficou especialista no golpe que ele tomou. Não, ele levou pro coração o máximo. Ele levou pro coração. Não, vou chegar na parte, melhor parte. E aí quando eu vi, só que tinha um randori. Quando eu bati neles no chão, tinha um randori em pé depois. E aí a especialidade é dos caras, do judô. Aí fudeu. Aí os caras me jogavam de cabeça no chão de não sei o que. Aí você não volta mais. Aí você não vai voltar amanhã. E eu tava no outro dia, eu tava lá de novo. Todo quebrado, mas eu tava de novo. E os caras, bom, 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 bom. E eu, de novo, de novo, não insisti tanto. Que o professor, me lembro até hoje o nome do cara. Carlos Sotio. Carlos Sotio falou, Verdun, Fabrício, tu vai me ajudar. Tu vai dar aula de jiu-jitsu pros meus atletas. Eu comecei a dar aula de jiu-jitsu pra seleção olímpica de judô da Espanha. Que loucura. Imagina, é uma loucura. E eu de faixa azul, imagina. Aí comecei a dar aula também lá, pros caras, mas eu tinha o meu horário depois. Dos nossos, chegou uma hora, eu de faixa azul, eu tinha 180 alunos. E ninguém quase conhecia o jiu-jitsu na Espanha. Era muito pioneiro, assim, muito... Eu fui um pioneiro em Madrid, fui eu. Em Barcelona tinha o Robin Grace, em Barcelona. E eu cheguei aí, rolou o primeiro campeonato da Espanha. O campeonato da Espanha, isso foi em 2000. Em 2000 rolou o campeonato da Espanha dentro da academia do Robin Grace. E eu fui, faixa azulzinho, né? Pá, campeão mundial. Cheguei lá, todo mundo lá. Novão. Novão, a galera toda ali, dentro da academia. Aí tinha o tal de Firaz. Me lembro do nome do cara também, Firaz. O cara mais temido da Espanha, do jiu-jitsu. Gordão, grelhão, forte, né? Gordo, mas aquele que é gordo forte. Gordo, né? E aí, quando viu, tinha uma premiação. E o meu irmão era faixa branca. E aí eu falei assim, Felipe, se tu ganhar... Era em... Pra te ver, faz tanto tempo que era em peseta. Não era nem euro, peseta, né? O dinheiro da Espanha era peseta, né? Nossa, faz tempo mesmo. Muito tempo. Era duas mil pesetas, eu acho que era. Eu me lembro que era duas mil pesetas, mas era dinheiro pra caralho. E eu falei, Felipe, olha o seguinte, eu vou ganhar esse campeonato. O absoluto, né? Porque o absoluto valeu os dois mil. Só o absoluto. E era o que eu tava. Se tu ganhar essa categoria, eu te dou metade. Ele não acredita. Daí ele foi, olha, ganhou do cara. Ganhou uma luta. Aí eu peguei, fiz várias lutas. E peguei esse Firaz na final. Eu e o Firaz, esse, o mais temido. Aí o Firaz, ele sentiu o cutuco. Eu vi que ele sentiu. A gente sabe, né? A gente olha no olho do cara, na hora de rolar. A gente consegue ver se o cara tá meio... Entendeu? Tu consegue notar isso. Até na pesagem, quando rola pesagem no olho. Tu consegue ver se o cara tá trêmulo, se o cara tá com medo, se o cara tá muito confiante. Então, por isso que tu sabe, quando tu vai perder, eu ganhar. Olhando no olho do cara, na pesagem, tu vê na expressão do cara, na áurea do cara, na energia do cara. Tu consegue ver tudo isso. Que loucura isso aí. É, é uma viagem. É uma viagem. Por isso que rola aquela pesagem. Tem gente que não olha pros olhos. O John Jones é um que não olha, mas é um bom pra caralho. Então, depende muito. Eu gosto de olhar no olho. Então, tu vê muita coisa. Quando tu olha no olho do cara, tu vê muita coisa. Então, eu vi no olho dele que ele tava... O caneco tava... Tava naquele jeito, né? E aí, quando eu peguei, já puxei pra guarda. A minha especialidade é por baixo. Tá. Eu sempre fui. Raspei ele, assim. Raspar. E quando tu tá por baixo, inverte o cara. Essa é a raspada. Quando eu raspei ele, ele... Ai, minhas costas, minhas costas. Não deu nada. Mentira. Ai, 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 não sei o que. O que houve? Aí, não, não, não. Tá, mano, acabou a lutão, né? O Rob fala, acabou. Então, dá o meu dinheiro aqui, por favor. Já peguei o dinheiro. Dali, vem. Começou a abrir várias oportunidades. Pô, mas só rapidinho. Por que que ele mentiu? Por que que ele preferiu? Porque ele tava aqui. Porque ele tava... Entendeu? Porque ele viu. Porque ele não queria bater pra mim. Ele não queria... É diferente quando tu dizia, tipo, uma lesão. Ou por alguma outra coisa que aconteceu. Que tu bater, o cara te pegar teu braço. Ou te finalizar e tu bater. Puta, vai ficar na vergonha de todo mundo. Vai ficar falando... Pô, tu filhado, bateu pro Verdun. Então, daquele jeito que ele encontrou, ele não bateu. Entendeu? Ele não bateu pra mim. Ele machucou as costas. Mas todo mundo viu que ele não tinha costas. Não tinha tatame fofinho. Uma raspada de nada, assim. Pô, o lutador não vai sair de uma luta por causa de uma dorzinha nas costas. Pelo amor de Deus, né? Mas acontece muito porque é o caneco. O caneco dá aquela apertada. Rei. Rei. Tem vários tipos de rei, né? Tem o rei de vários tipos, né? Tem o rei também. Tem esse rei também. Esse rei é foda. E aí, dali, eu comecei várias oportunidades. Conheci o Emílio, que é um amigão meu, que me ajudou muito na minha carreira. Que é espanhol mesmo. De Saragossa, Madrid, Saragossa, Barcelona. Vocês conheceram a Europa já ou não? Eu conheci alguns países, mas não a Espanha. Então, tem assim, Madrid, Saragossa, que é no meio, e Barcelona. Então, esse cara é de Saragossa. E ele me contratou, Verdun. Eu fico emocionado. Eu quero que tu vá lá me dar uma aula, por favor, por favor. Eu falei, claro que eu vou. E ele me falou, quanto cobra? Eu nem sabia quanto é que era. Eu falei, tanto. Falei assim, mas era muito dinheiro. Ele falou, então, tá, eu quero, eu quero. Eu falei, pô, deu certo. Mas foi sem querer, porque eu falei assim o número. Eu falei, tanto. Tantas mil pesetas. Era mil pesetas. Era mais do que eu tinha ganhado. E ele, tá, eu quero, eu quero. O cara me contratava uma vez por semana para ir para Saragossa, Madrid, Saragossa. Por mil pesetas, cada semana. Não, não, era mais. Eu falei que era mais. Eu não me lembro quanto é que era, mas era mais. Por semana. Uma vez por semana. Eu ia de Madrid, saia de Madrid, pegava o ônibus. De Madrid dava cinco, seis horas de ônibus até Saragossa. Eu chegava da rodoviária, dava aula para ele. A gente ia para o restaurante dele, que ele tinha um assador guetária, que era um restaurante de carnes. Imagina, o gaúcho para o Saragossa e era um restaurante de carne. E aí comia, sabe o que é tapas? As tapas? Não. As espanholas, que é um pãozinho com uma gozinha assim. Nunca ouvi falar em tapas. Já vou falar, já vou falar assim. Minha maior cultura da Espanha é tapas. Tu vai no bar assim. Pô, dos nossos, eu sou do jacaré lá no Rio de Janeiro. Eu não estou ligado nessas paradas não. Pão com azeitona. Esse aqui. É tapas aí, ó. Pô, dos nossos é rápido, né, meu irmão? É. Ele está atento na conversa, né? É isso aí. Boa, essa gostei, Zona. Isso que é as tapas, ó. É muito bom. Então, tu pega um choppinho, tu fica tomando, conversando com os amigos. Tem muitos na Espanha. E a galera pede as tapas. Às vezes, tu pede só o chopp, já vem uma tapa junto. Já vem. Porque daí faz tu com medo, fica com mais sede. O que que está aí, Zona? Você pede o chopp e vem uma tapa. E a galera, pá! Toma a última, dá lá. Pá, pá, duas tapas. Se for do Verdun, já é um negócio pra pôr pra dormir. Ah, Zona, eu tenho que me cuidar. Eu falo pra caralho, né, Zona? Não, cara, mede...